Lança, lança Dança, lança Lança, lança Que não vá fora não, que não vá fora não É um lance Que não vá fora não É um lance Vai engolir chumbo, gaitero? Toca o negócio aí Que não vá fora, que não vá fora, vai engolir chumbo Que não bavara, que não bavara, que não bavara Faca com o lixumbo Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposa Esse aí é esse Lança, lança, lança Lança, lança Que não bavara, que não bavara, que não bavara É um lança Que não bavara, que não bavara, que não bavara É um lança Que não bavara Vai engolir chumbo Caiteiro, toca o negócio aí Que não bavara Que não bavara Vai engolir chumbo Que não bavara Que não bavara Vai engolir chumbo Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu ensino Esse aí é seu Esse aí é seu